Desenvolver a pesquisa e valorizar novas ideias com estas propostas, a Universidade Luterana do Brasil inaugurou nesta quarta-feira a Rede Ubra de Inovação Ubratec. O novo projeto faz parte das comemorações dos 40 anos da Universidade. Na terceira da Ubra há três anos, essa desenvolvedora de softwares foi uma das primeiras empresas a ocupar um lugar no Parque Tecnológico. Entre os funcionários, alunos da Universidade, que agora vão conviver lado a lado com outras iniciativas de diferentes áreas. Uma maior sinergia, porque são outras empresas aqui. E em segundo lugar, até mesmo oportunidades, porque não serão apenas empresas concorrentes, mas empresas de outros ramos que podem ter suas necessidades atendidas por nós e vice-versa. A Ubratec vai contar com 20 empresas no Parque Tecnológico e mais 11 na IUBRA. Uma incubadora que vai oferecer toda a infraestrutura disponível no prédio para o desenvolvimento de propostas inovadoras. Os editais para as duas modalidades já foram lançados e procuram atrair empreendimentos que façam a diferença na vida universitária e na região metropolitana. A ideia do Ubratec é aproveitar toda a infraestrutura que a universidade tem, em termos de ensino, de pesquisa, de laboratórios, e utilizar essas tecnologias para gerar inovação junto a empresas de base tecnológica. Pesquisadores de áreas ligadas à produção de diferentes energias, tecnologia da informação e comunicação vão ganhar espaço no prédio 16 do Campus Canoas, preparado para abrigar diferentes propostas. Agora, o objetivo é estender a rede Ubra de inovação a outras unidades, inicialmente em Palmas, no Tocantins, e Itumbiara, em Goiás. Acho que é um momento muito significativo para a universidade, nós temos muito a ganhar com isso, os nossos alunos, os nossos professores que são pesquisadores, essa integração com a empresa, com as empresas, com o mercado de trabalho, vai trazer muitos frutos para nós, com certeza. A criação da Ubratec em Canoas é um importante passo para impulsionar a inovação tecnológica na região, considerada fundamental pela rede gaúcha de incubadoras de empresas e parques tecnológicos. Eu acho uma ótima ideia terem aproveitado essa área, terem decidido por esse aproveitamento dessa área, que traz assim um antigo olhar para o passado, para olhar para o futuro e trazer crescimento. Começaram nesta quarta-feira as obras do viaduto da Avenida Bento Gonçalves, em Porto Alegre, para melhorar o fluxo do trânsito na região. O viaduto, que faz parte das obras para a Copa do Mundo de 2014, irá ligar as avenidas Doutor Salvador França e Coronel Aparício Borges, sobre a Bento Gonçalves. Orçada em quase 70 milhões de reais, a obra deverá ser concluída até maio de 2014. Agora, a previsão do tempo. A quarta-feira foi de tempo seco em todo o estado. A presença do sol com pouca nebulosidade, desde cedo, contribuiu para a elevação da temperatura. A tarde foi abafada e as máximas passaram dos 30 graus em diversos municípios. Vamos ver como fica amanhã. O ar seco e quente continua predominando sobre o Rio Grande do Sul. O sol aparece desde cedo e, junto com a pouca nebulosidade e os ventos quentes, deixam a tarde com sensação de abafamento, apesar das máximas ficarem pouco mais baixas em relação a hoje. Mínimas próximas dos 16 graus na campanha e fronteira oeste e dos 18 nas missões. À tarde, os termômetros ficam na casa dos 28 graus nas missões e dos 30 no centro e na fronteira oeste. Na região metropolitana, mínima de 13 em Novo Hamburgo, máxima de 33 em São Leopoldo. Em Porto Alegre, a quinta-feira segue com tempo firme. O dia já amanhece abafado, mínima na casa dos 15 e máxima de 30 graus. Na sexta-feira, as temperaturas seguem elevadas. Veja no próximo bloco mais estacionamento para os visitantes da Expo Inter e ainda o atendimento e a dedicação da APAI em 50 anos de atividades em Porto Alegre. Estão abertas as inscrições para os cursos de capacitação de mulheres oferecidos pela Prefeitura de São Leopoldo. São 295 vagas para construção civil e na área de estética e embelezamento. Para participar, é necessário que as interessadas tenham mais de 18 anos e residam na cidade. As inscrições devem ser feitas na Secretaria de Política para as Mulheres, das 10 da manhã às 5 da tarde. Legenda Adriana Zanotto